E olha, quem conseguiu reduzir o consumo de energia elétrica entre setembro e dezembro do ano passado vai ter descontos especiais na conta de luz de janeiro. O farmacêutico Alex Chaves tomou um susto ao ver a conta de luz. R$ 23,00. Ele pagava entre R$ 80,00 e R$ 100,00. Achei estranho e fiquei até com medo de no próximo mês vir dobrado. Aí depois eu descobri que estava vendo esse bônus por conta das pessoas que acabaram economizando. Os consumidores que reduziram o consumo de energia entre 10% a 20% no período entre setembro e dezembro de 2021 em relação a 2020 receberão um desconto de R$ 0,50 a cada 100 kWh de energia economizada. A estimativa é que seja distribuído quase R$ 1,7 bilhão em descontos, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Esse valor se soma a valores relacionados à diferença do uso de térmicas com preço mais elevado e será então depois distribuído para todo o mercado. Agora em janeiro também começa a valer a concessão automática da tarifa social de energia para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. A estimativa da ANEL é que mais R$ 11,5 milhões de famílias sejam beneficiadas pelo programa. Os descontos podem chegar até 65% do total da tarifa. Tem direito ao benefício famílias com renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo, idosos ou pessoas com deficiência que recebam benefício de prestação continuada da assistência social e famílias no Cadastro Único com renda mensal de até 3 salários mínimos que tenham pessoas com deficiência.